Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos dos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero Ficar separados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Busca safada Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis É monitor